E minha gente, olha, em Presidente Epitácio, no Oeste Paulista, uma novidade vai auxiliar a polícia na prevenção de crimes. Pois é, a cidade passou a integrar o sistema Detecta com câmeras de alta definição. É a primeira cidade da região que tem esse sistema de alta definição. A expectativa é que as ocorrências policiais caiam aí em até 25%. Focadas em qualquer movimentação suspeita, as câmeras de monitoramento passaram a fazer parte do visual em Presidente Epitácio. Foram instaladas 11 delas em pontos estratégicos, como nas vias de acesso e também na avenida principal, onde há concentração de bancos e comércio. Teve uma discussão com a própria polícia militar, com os órgãos envolvidos, de quais seriam os pontos de maior incidência de crimes. E outro problema que nós temos aqui, que seria o descarte irregular do lixo. Então foram pontos onde há um maior índice de ocorrências criminais e também onde há um índice grande de descarte irregular de lixo que causa um transtorno. Para a população que reside ali próximo e também para o município que tem sido alvo de notificações, de CETES e outros órgãos, pelo descarte que está sendo feito de forma irregular. As câmeras de alta definição estão integradas ao sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Através de um extenso banco de dados, podem fazer leitura das placas dos carros, por exemplo, e em tempo real, revelar se há alguma irregularidade. Serão ferramentas essenciais para a polícia no combate e prevenção de crimes. Elas vão poder atuar tanto na prevenção quanto ajudar nas investigações dos crimes. Diversos crimes, desde tráfico de drogas, furto, roubo de veículos e demais crimes. Para se ter noção de como o monitoramento é bem amplo, uma das câmeras está aqui na Prainha da Orla. Além dela e das outras, mais 16 estão previstas para serem instaladas na cidade. De acordo com o executivo, a aquisição está em fase final de negociação. Investimento de quase 470 mil reais. A gente tem agora um outro projeto que está em análise ainda, a aprovação junto à Caixa Econômica Federal, que é de um recurso de compensação ambiental pelo enchimento do lago aqui, que são mais 16 pontos a serem monitorados. A gente está definindo ainda todos os locais que vão ser instalados, essas câmeras. Então serão outros 16 pontos além, mas que vão nessa mesma vertente. Segurança e descarte irregular de lixo. O Wagner, que já teve a loja furtada no centro, comemorou a novidade. Eles entraram aqui na loja que é Baravitini, entraram, como o alarme disparou, eles pegaram só algumas caixinhas e foram embora. Com a instalação dessas câmeras, como é que você acha que vai ficar daqui pra frente? Eu acho que ajuda bastante, né? Fica bem mais seguro, até a própria pessoa já não vai fazer mais o furto, porque já está sendo filmado, né? Presidente Epitácio é a primeira cidade no Oeste Paulista a receber o monitoramento pelo Detecta. É rota considerada de alerta pelas autoridades por estar na divisa com o Mato Grosso do Sul. Tecnologia a favor da segurança, aprovada pelas ruas. Para o benefício da cidade, vai ser bom. Para a segurança, ajuda a identificar, né? Os culpados, né? Infelizmente, né? A gente precisa dessas câmeras hoje. É, acaba sendo ali um remédio depois que o crime já aconteceu, ou seja, a imagem ajuda na investigação e também serve aí como prevenção, já que a bandidagem vai pensar duas vezes antes de agir.